Acho melhor dar um vapor e gata Beija minha boca, depois faz fumaça Abastecido como o de siroque Abastecido de esquema, bem longe dos problemas Ela gosta que eu sei, sou o cara errado pra ela Mas ela gosta que eu sei, mesmo errado eu sou certo pra ela Acho melhor dar um vapor e gata Beija minha boca, depois faz fumaça Abastecido como o de siroque Abastecido de esquema, bem longe dos problemas Ela gosta que eu sei, sou o cara errado pra ela Mas ela gosta que eu sei, mesmo errado eu sou certo pra ela Vem pro meu mundo menina, que tu vai gostar do lazer Quem que comanda a matina, vem que te ensina o bebê As vezes sei que a carne é fraca, mas tô pra bagaça E o meu desande é a solução Curti fazer fumaça, vizinho charopada, nada O meu desande é a minha solução Então segura sua emoção agora Tu só me conhece há poucas horas E se apaixonar vai ser foda Devagar na curva se não roda Yeah, 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 yeah Gosto de viver o meu agora Nunca tive hora pra ir embora E se por acaso eu for embora Prevo continua na minha chola Yeah, yeah, yeah Acho melhor rodar um baby gata Beija minha boca, depois faz fumaça Abastecido combo de siroque Abastecido de esquema, bem longe dos problemas Ei Ela gosta que eu sei, sou o cara errado pra ela Mas ela gosta que eu sei, mesmo errado eu sou certo pra ela Ela gosta que eu sei, sou o cara errado pra ela Mas ela gosta que eu sei, mesmo errado eu sou certo pra ela Check it on LVMX Check it on LVMX Tchau, tchau.